O crime foi na rua Fortaleza, bairro Pinheirão, perto das 8 horas da manhã desta sexta-feira. Segundo informações repassadas pela polícia, Fioravante Rufato, 34 anos, foi atingido por tiros dentro de seu próprio carro. Os policiais chegaram ao local e encontraram a vítima ferida. Chegado no local foi presenciado que um veículo tinha sido avejado com diversos disparos de um calibre 38,9mm. E dentro desse veículo o suspeito estava ainda vivo quando foi levado para o hospital e o veículo que atirou nele acabou sendo disparado daqui. O pai de Fioravante contou que estava nos fundos da casa trabalhando e chegou a escutar tiros e choro de crianças. Quando eu estava nos fundos lá que escutei aquele tiro, aquele disparo e o choro de criança, eu corri para a rua para ver, já ele estava dentro do carro caído lá com o celular na mão e um carro prata estava seguindo o sentido para frente, queimando o pneu, né? Mas ele já estava longe até que eu saí de trás da obra. Os agentes do SAMU foram acionados e encaminharam a vítima ao hospital. Os criminosos fugiram logo após o crime. Pouco tempo depois, esse carro foi encontrado queimado na comunidade rural de Linha São Marcos, a aproximadamente 2 quilômetros do local do crime. Os policiais acreditam que ele foi usado na fuga. A polícia civil investiga o caso que está sendo tratado como tentativa de homicídio.